Atletas, lado esquerdo para os árbitros. De costas, por favor. Lado direito para os árbitros. De frente, poses compulsórias, braços elevados, duplo píceps. Mãos na cintura, expansão de dorsais. De lado, qualquer lado, com oração de píceps e peitorais. De costas, braços elevados, duplo píceps. Mãos na cintura, expansão de dorsais. Mãos na cintura, expansão de dorsais. Mãos na cintura, expansão de dorsais. De lado, qualquer lado, com oração de tríceps. É, foi beleza, expansão de tal Richmond, grupão de dorsais. Eu vou pra segundos para o qual ele queria fazer. Que coisa está a dar. De frente, em contração de costas e abdominais. Obrigado atletas, permaneçam no fundo do palco, assaura igual aos campeões do Fisiculturismo clássico da primeira copa, Duque de Caxias de fisiculturismo, atrás do palco vamos fazer a premiação do overall, bodybuilder, queria chamar aqui no palco nosso grande atleta.